Olá, minha gente, um grande abraço, boa noite. Hoje, quarta-feira, a gripe começa a tomar conta de mim, o caro cruz já está no aquecimento, o que está ficando feio. Nós estamos chegando com mais um Horizonte Esporte aqui na sua TV Horizonte, canal 30.1 Saúde, espirrado novo, outra vez Saúde. A TV da Família. Esse é um programa, assim, totalmente descontraído. Aqui nós não temos esse negócio de... Igual a viseira do burro de papai, não. O burro lá anda sem viseira. Bom, só para rodar aquela vinheta esperta, para cumprimentar os companheiros e começar a quebrar o pau aqui, porque daqui a pouquinho o Atlético já estará em campo. Contra o Vasco da Gama. Aí ele sai, lasca esse jogo, né? Temos a decisão para falar sobre Grêmio e Flamengo. O jogo de ontem, o River ficou barato por boca. Ficou barato no meu modo de ver. É rapidinho. Cinco segundos. Muito bem. Olha aqui. Exato. Que bons companheiros, pessoas que eu gosto. E nós vamos tocar esse barco aqui até as oito da noite. Aqui na sua TV Horizonte. Canal 30.1. Carlos Cruz, capitão. Boa noite, capitão. Boa noite, meu líder. Vime. Boa noite, amigos. Pouco de casa. Bora. Bora. Vandelaide Menezes, o comentarista de hoje, o zagueirão do passado. Olha lá, Vandelaide. Beleza? Um abraço, um abraço, telespectadores, toda a nossa equipe, meus companheiros de bancada, mais um Horizonte Esporte. Secretário de Esportes da Prefeitura. Esporte mesmo, tô certinho. Da Prefeitura de Florestal, meu caro Aelton Aleixo, boa noite. Boa noite, Ramon. São companheiros da mesa, todos do estúdio. Você de casa, toca a bola, né? Porque daqui a pouquinho ela vai rolar também na Independência. A Ana, precisamos conversar, sinceramente. Quer saber o que esse barbeiro fez com você. Eu até gostei. Eu quero o endereço dele. Gostei. Ficou bonito? É o mesmo do Kesley. É o mesmo do Kesley. Agora tem um amigo meu aí que ele acha que fica bonito com o cabelão. Ele tá aparecendo... Daqui a pouco vai fazer tudo. Playboy. Playboy. É? Playboy. É, boy. Esqueci. Não, eu vou dar uma amarradinha aqui. Eu faço assim, ó. Olha lá, que legal. Só tá faltando isso, porque... Olha lá. Ô, Rosi, me ajuda aí, Rosi. Fala com esse... Ô, meu bem, dá um toque atrás aí. Dá um corte, acerta essa juba aí, porque... Pra nada, viu? Você marca registrado. Ah, isso é 35 anos atrás, rapaz. Parecido com o Éder. Ah, 40 anos atrás. Olha, olha lá, tô sacaneando. O Éder é que copiou o Wanderlei. Foi. O Wanderlei começou o primeiro. É, isso é importante, né? Olha aqui, gente. Um jogo que tinha cidadeado, Atlético e Vasco, daqui a pouquinho, 7 e 15 no Independência. É, sabe, que... Não sei se é devido à decisão, mas todos os canais de televisão que eu vi, só se fala no primeiro jogo decisivo de Grêmio e Flamengo. E pouco destaque pra esse jogo do Atlético, que, afinal de contas, fez as pazes aí com a torcida. Diretoria e torcida estão de bem com a vida. E aí, Carlos Cruz, ganha no Vasco? Dá pra ganhar? Dá pra ganhar. De bem com a vida é se conseguir resultado. Porque se não conseguir, a torcida não vai segurar. Pode fazer acordo ali com as organizadas, mas o torcedor comum, ele se pauta pelo resultado e pelo rendimento da equipe. Se jogar bem, se jogar bem, provavelmente consegue o resultado. Se jogar bem e não vencer, o torcedor compreende. Agora, se jogar do jeito que vem jogando, jogando mal, aí o torcedor não suporta. Porque o resultado passado é aquele resultado que você não pode confiar na sequência dele. O Atlético com algumas modificações que nós vamos falar daqui a pouco. Põe na tela. Tá aí o time do Atlético. Vai aparecer pra você o Atlético que joga às 7h15, gente, no estádio de independência. Tá lá o Atlético. O Cleiton, o Patrick, entra aí o Maidano no lugar do Hervia, Igor Rabelo, Fábio Santos. O Natan, Elias, Casares e Luan. O Otero, que entra no lugar do Xará como titular e de Santos. Ô, Vandala, esse Otero pode ficar fora desse time do Atlético, não. Pelo elenco atual do Otero, não é porque ele jogou bem o último jogo, não. Mas ele é jogador qualificado, gente. É, na verdade, o que que acontece? Ele não tem entrado nos jogos e foi deixado em segunda instância porque lá ele não veio bem fisicamente. É um jogador que tava sendo trabalhado pra que o momento dele chegasse ainda nesse campeonato. Não sei se ainda chegou. Vão ver ele hoje, já tem, acho que, uns seis jogos que eles estão preparando ele pra poder entrar. E ele entrou bem no último jogo. Eu acredito que seja o momento dele. Vão ver se aguenta. Olha, antes do Aelto opinar, que eu falei que o Otero é um jogador qualificado, ele se balançou a cabeça, né? No atual futebol, eu quero dizer qualificado, no atual futebol que você joga no Brasil hoje. Com a exceção de dois, três clubes, o resto tá tudo matando cachorra, grito e mosquita, peço com ação. Olha aqui, ó. 9, 9, 6, que você é eu, né? 9, 9, 6, 4, 2, 8, 4, 7, 3. Eu quero a participação da torcedora do Atlético, que eu nem vou convidar porque ele vai estar agarrado nesse jogo aí. Torcedora do Cruzeiro. A pergunta é o seguinte. Essa diretoria deve sair ou continuar? Eu quero, gostaria da sua participação. 9, 9, 6, 4, 2, 8, 4, 7, 3. Essa diretoria que tem o Wagner como presidente, deve continuar ou sair? Estão bem na direção do clube? Aelto, Atlético e Vasco na gama. É aquele famoso jogo complicado aí, né? Torcedor atleticano já pode começar... Como é que chama aquele remedinho de colocar embaixo da língua? Que é o trio? Não, tem um que coloca embaixo da língua lá. É, o Alex Sotank, o Alex... Eu vou lembrar o nome, né? É porque eu não sou muito dessa área. Não sou bem dessa área. É. Então, assim... É, o torcedor já pode começar a ficar preparado, porque vai ser mais uma noite difícil. O Atlético realmente não vem bem. Vai se enfrentar muitas dificuldades nesse jogo contra o Vasco da Gama, porque é uma equipe mais qualificada que o Ceará, com toda certeza. E o Atlético vai ter dificuldades. Lembrando que o Atlético tem dois jogadores emprestados no Vasco da Gama, o Cleiton e o Danilo Barcelos, que por força de contrato não vão jogar. Para mim, até melhor, porque com toda sinceridade eu gosto do Cleiton, apesar de ser reserva no time do Vasco, e acho o Danilo também um bom jogador. Mas, o Otero está entrando no time, que foi a minha risada aqui inicial. Eu costumo dizer, né? Sempre digo aqui, lá na Rádio Gosto da Mira também, que o time do Atlético não tem os jogadores fatais, né? Virou até um chavão. O Otero, no início aqui no Atlético, ele era um dos jogadores fatais em bolas paradas, e chutes de média e longa distância. Ele era, sim, um desses jogadores fatais. Mas, depois da saída e em seu retorno, ele não conseguiu retomar isso. Se de hoje em diante ele conseguir retomar, aí o Atlético vai ter um jogador fatal, pelo menos nesse quesito técnico aí, de chutar de média, longa distância e bolas paradas. Aí melhora a situação. É um dos melhores chutadores do futebol brasileiro, Luiz Otero. Me aponta três melhores, dois melhores que ele. Olha, tem que ser eficiente, né, Ramon? Não adianta ser um bom chutador. Me apontem. Pois é, mas não adianta ser um bom chutador e não ser eficiente. Porque me aponta e o último gol do Otero. Eu não me lembro. Jogo passado? É, jogo passado. É, sim. Tirando o jogo passado. E a bola rolando, né? Bola rolando. É, lembra. Tirando o jogo passado. Mas, assim, em compras de falta, não tem, não tem. Porque o Wanderlein aqui foi o ponto certo. Ele não tem condicionamento físico. Ele faz aquela fumacinha, depois cai fisicamente e fica. E vai viver de bolas paradas. É, ele tem qualidade, né, Carlos? Tem qualidade. No passe, no lançamento. Na bola longa. No bate. Mas o complemento da condição física, ela é necessária, né? E olha, o Vasco é uma equipe muito nova. Muito nova. Tem jogadores de 20 anos. Perigoso. 22, 18. O Wanderlei Luxemburgo está fazendo um trabalho muito bom de renovação no Vasco. O Vasco está em ascendência. Frequentador assíduo da Série B aqui, ele gosta. O Vasco gosta. Mas, olha, mas já está coladinho no Atlético. Já saiu, já deixou o Cruzeiro lá para trás, já deixou as ondas de rebaixamento. O Vasco tem 25 pontos, Carlinhos. Pois é. O Atlético tem 30. Pois é, está coladinho. 5 pontos, faz uma diferença. Mas, se ganhar hoje, é 2. Carlinhos, tem um detalhe, se me permite. Claro. Inclusive, você está falando da juventude, da velocidade dos jogadores do Vasco. Hoje, o Atlético tem o Iago Maidana, que está voltando de contusão. E é um jogador lento, por natureza. Estava parado. E o Igor Rabelo, que apesar de novo, de ser assim, até educador físico, por profissão, além de jogador de futebol, também é lento. Então, a zaga do Atlético hoje é lenta e na lateral esquerda ainda tem o Fábio Santos com o Natan, que não marca ninguém de primeiro volante. O Atlético pagou conta nesse Igor Rabelo. 10 milhões. 12 milhões. 12 milhões. O Atlético estava... Não vale. Me desculpe. Não vale. Então, assim, é um jogo de alto risco para o Atlético. O Atlético vai ter que se superar, porque o Vasco vem jogando bem. O Wanderlei Luxemburgo pode ter os maiores problemas do mundo. Mas, na beirada de campo, ele é excelente treinador. Certo. É um dos caras que mais lê jogo. Ele consegue fazer alterações táticas extraordinárias nas equipes. E ficou só um detalhezinho que, nos jogos com o Heber jogando, o Heber está jogando de quase zagueiro e o Igor está jogando de central, que foi uma descoberta que fizeram depois de quase 10 jogos ou 15 jogos que ele estava aí. Só que, hoje, o Maidana, ele é extremamente do lado direito. Exatamente. E o Igor vai jogar. Então, duas fraquezas. E aí, quer mais um detalhe aí? Quem joga por ali? O Tales, que é simplesmente o melhor jogador do Vasco e um dos melhores de futebol brasileiro. Extremamente rápido. Uma revelação. Extremamente rápido e habilidoso. Vamos resumir a conversa. É um jogo difícil do Atlético. Mas não é impossível. Não. A gente tem que ressaltar que não é impossível. É nada impossível na bola. Mas é um jogo parada torta para o Atlético hoje. O Atlético não vem jogando bem. Ganhou o último jogo aí na bacia das almas. Deus sabe como é que é. O Silvio sabe disso. Nós, jornalistas, sabemos disso. Apesar que temos companheiros de imprensa que todo jogo quer fazer o Atlético vencedor. Quer fazer o Atlético campeão brasileiro. Tem que estar na Libertadores. Coisas do meio. Ó, 99642-8473. É a pergunta para o torcedor do Cruzeiro. Vocês acham que essa atual diretoria deve continuar ou sair? Estão no caminho certo? Gostaria de ouvir a sua opinião. 996-428473. Quem é o grande destaque do Atlético hoje? Cleito. É. Do Atlético? Cleito. Cleito. E a gente pode dar um segundo destaque aí para o Luan, que entrou numa fase melhor agora. É, mas o Luan tem que jogar muito ainda para recuperar a boa fase dele. Tem um negócio errado nesse comercial aqui. O meu relógio, o meu relógio, o meu relógio que atrasa não adianta. O meu suíço é o mais pontual do mundo. Ah, porque são, quantas horas temos aí, Carlos? Doze minutos. É. E doze. Faltam três minutos para o jogo do Atlético começar. É, faltam três minutos. E do Vasco, que é um grande destaque? O Tales. É uma revelação do Campeonato Brasileiro. O jogador, o menino, muito rápido, habilidoso. Ele é um jogador solto, sabe? Parece que ele está há 200 anos jogando bola. E tem uma boa bola parada também com o Pikachu. A gente não pode esquecer desse detalhe. Pena que esse clínico com o destaque não faz gol, hein? Lamentável. Ele é goleiro, né? Mas defende. Ele é goleiro. Intervalo e já voltamos para falar do Cruzeiro. Como é, nós temos que falar da Libertadores. Tem jogo do Grêmio contra o Flamengo. Está mexendo com o Brasil inteiro. Teve ontem a vitória do River por 2x0 em cima do banco. Fiquei com a dó do hábio lá ontem. Coisa impressionante. Como corre, como luta. Botou o cara na cara. Faz o gol aí, meu filho. O cara jogou a bola lá no Labombaneiro. Pelo amor de Deus. Eu não acho que o Álvaro está bom. E eu sou fã número um dele. Você entra a volta de sarado, sarado, sadinho. Vai, acredita em todos. Intervalo e já voltamos para falar do Cruzeiro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.